E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui em frente ao Palácio de Buckingham Olha só, daqui a pouquinho tem a troca da guarda e nós vamos esperar Eu vou mostrar depois uns detalhes aqui porque está bem perto A troca da guarda está muito cheio, então a gente vai andar aqui E a gente vai achar o melhor ponto para poder gravar a guarda Tá bom? Já volto Chegando aqui a guarda, vamos ver Vai ser bacana mesmo Tchau 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, bem cheio Super legal a troca da guarda A banda tocando Realmente uma coisa que você deve fazer Aqui em Londres Você vai curtir bastante Começa às 11h30 Todos os dias Em outubro Dias pares Mas enfim Se informa na internet certinho Pra você saber e não perder O dia da troca da guarda Vale muito a pena Música 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 Oi pessoal, tudo bem? Parada pra comer Estamos em Londres Música Música Música